Mãe tem que receber carinho todos os dias, mas no dia das mães a gente multiplica tudo. A quantidade de carinho, o número de beijos e até o tamanho do bombom que a gente vai fazer pra ela. Não tinha pensado nisso? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer um bombom gigante feito com chocolate Nestlé 2 Frades. Olá, eu sou a Miriam, culinarista da Nestlé. E a receita que vamos fazer hoje é deliciosa. Se um bombom já é bom, imagina um bombom gigante feito com chocolate de verdade. Chocolate Nestlé 2 Frades, é claro. E eu vou começar derretendo o chocolate ao leite Nestlé 2 Frades no micro-ondas. Pra facilitar, eu vou deixar em pedacinhos menores. Enquanto o nosso chocolate está derretendo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e não esquece de ativar o sininho. Ah, e me conta qual receita você vai fazer pra surpreender a sua mãe. Agora eu vou passar o chocolate pra nossa forma. Eu vou usar aqui uma forma de silicone, que ela é ideal pra depois você desenformar com facilidade. Eu só vou levar na geladeira por cerca de 10 minutinhos pra virar uma casquinha de chocolate e a gente rechear. Vamos começar a preparar o recheio? Em uma panela eu vou colocar o leite moço. O leite. As gemas. E o amido. E eu vou misturar bem e cozinhar até engrossar. Meu creme já está no ponto. Eu vou só esperar esfriar e volto pra montar o bombom. Com a casquinha de chocolate já pronta, eu vou colocar metade do recheio. Vou espalhar bem. Vou colocar os morangos. E é só colocar o restante do creme. Espalhar bem pra dar o acabamento. E pra finalizar, eu derreti mais um pouquinho de chocolate pra gente fechar todo o bombom. Prontinho. Agora eu vou levar mais um pouquinho pra geladeira pra firmar. Os bombons surgiram há mais de 100 anos na Bélgica, na cidade de Bruxelas, em uma farmácia. Ela ficava em uma galeria real, endereço de compras super sofisticado da cidade. O dono da farmácia resolveu cobrir com chocolate os comprimidos para disfarçar o sabor amargo dos remédios. Fez tanto sucesso que em 1912, o dono da farmácia resolveu trocar os comprimidos por pasta de avelã. E a farmácia se transformou em uma loja de chocolate. E depois do grande sucesso da pasta de avelã, veio os recheios de café e baunilha. E pronto, foi criado o bombom. Gente, olha que lindo que ficou o nosso bombom. Olha, uma dica, na hora que você for cortar, dá uma aquecidinha na faca pra ele não quebrar e ficar uma fatia bem bonita. E agora, a melhor parte. Vamos experimentar? Gente, ficou maravilhoso. Imagina se o dono da tal farmácia experimentasse esse bombom. Ele ia querer mudar o negócio dele de novo. Mas por enquanto, ele é só nosso. E se você quiser fazer pra presentear aí no Dia das Mães, é só entrar no nosso site que tem ela e muitas outras receitas. Beijos e um feliz Dia das Mães. Beijos e um feliz Dia das Mães.